Quanto tempo! Lá vai! Como é que é pessoal? Finalmente faço um vídeo disto. Há muito tempo que não fazia um vídeo disto da da moto, da CRM, não é? Mas finalmente consegui fazer então consegui arranjar um tempinho para fazer um vídeo e explicar-vos o que é que se passou. Ora bem, o que se passou foi uma razão de muita estupidez. A moto já está a trabalhar. A moto está aqui, já está a trabalhar, já está tudo bem. Mas falta fazer umas afinações e pula como deve de ser e tudo isso, não é? Pessoal, como vocês sabem eu tive muito tempo com a moto no arranjo. Tive muito tempo que até me fartei de ter a moto no arranjo. Até que me pedi ajuda às meus a tentar saber o que é que era. E ninguém sabia o que é que era, ninguém se passava, ninguém sabia o que é que se passou realmente com a moto. E houve uma pessoa que me ajudou e deixou-me um comentário que, o que parecia muito estúpido, realmente resultou. essa pessoa deixou, acho que foi eu, se não me engano, há uma semana um comentário a dizer que poderia ser de um escape, da ponteira de escape, que já tinha acontecido isso numa DTR, não mando o nome, mas vou por aí. E eu realmente comecei a pensar, é esquisito. Porquê? Porque assim, eu tinha posto o motor todo basicamente novo, não é? Ou seja, eu reviso o motor todo. Até porque eu tinha ali um igual, mas não é desta CRM, é de outra pessoa, que pensei em espentar, mas não valeu a pena espentar, porquê? Realmente eu vi que era do escape, por uma razão. Quando eu acelerava a moto, aliás, quando eu montei a moto, e montei o escape, um dos parafusos eu não apertei. Um dos parafusos do escape foi muito à pressa, queria despachar-me ver se realmente já estava arranjada, se não. E reparei que, no fim de ler esse comentário, fui experimentar o escape, não apertando de um dos parafusos, ele deixava passar os gases, e a moto respondia melhor. O que é que eu pensei? Fui comprar um escape, que já agora rebelo, muito obrigado! Fui arranjar um escape, montei o escape, assim como montei a moto trabalhou, parecia nova. Realmente era o escape, e vou-vos mostrar o que é que o escape tinha, mas não é já. Já montei o escape, a moto está impecável, só falta fazer uns ajustes, acabar de afinar o meu motor, porque tinha as peças novas, montar tudo o que deve ser, e isso vocês vão assistir, porque vocês vão assistir a montagem da moto completa, e não me falta pôr a luz da frente a trabalhar, falta-me pôr também a luz traseira, e pintar os plásticos, e pintar as jantes, porque as jantes vão ser todas pintadas de preto, para quem não sabe, e vou pintá-las todas, vai ficar tudo espetacular, mas pronto, vocês depois vão ver que tudo mais para a frente que isso das rodas, e não vai durar um bom tempo. Para serem pintadas não, para serem pintadas não vai durar muito tempo, quero também pintar aqui estes braços, ou pelo menos, não sei, quero pintar então a suspensão, quero mais do que, quero pintar o guarda-lamas, quero tirar a sujeidade toda da moto, pintar a escora também, fazer os ajustes no carburador, na eletrónica, e outra coisa. A moto em baixo se espalha-me um bocadinho, ou seja, dispara muito em altas, em altas tem muita força, força por uma 50, isto não é nem um canhão. Mas, assim como eu montei a moto, fui dar uma volta com ela, fui experimentá-la, e realmente, a moto não está a puxar nada, parece-se sei lá o quê. Eu vou vos tentar mostrar algumas filmagens da moto andar, mas não é já, pelo menos quarta-feira se calhar vou andar, e obviamente vou levar a câmera para tirar algumas filmagens, e vou vos mostrar que realmente a moto não está a 100% e está muito esquisita. Ou seja, em reta, em primeira, em segunda, em terceira, dispara muito bem e vai andar muito bem, mas em quarta e quinta não as aguenta lá a grande coisa. E em terra então, nem se fala, sempre em primeira, em segunda, em primeira, em segunda. O que é que eu respeitei? Podia ser do carburador, então fui afinar o carburador, ficou melhor, aliás, ficou bastante melhor, no fim da afinação do carburador, e agora falta a afinação da elétrica e outra coisa. As minhas lamelas, eu vou-vos montar as minhas lamelas para vos mostrar, as lamelas não estão, acho que não estão 100%, eu tinha aqui outras lamelas para montar, por isso pessoal, vamos aqui fazer então uma montagenzinha, vou-vos montar a moto, vou-vos mostrar, e vou montar as lamelas então, vou-vos mostrar como é que vou fazer isso, e pedi ajuda também pela cama para tentar ver como é que se montavam as lamelas, vou-vos explicar como é que explicou a mim, até a próxima! Tchau! 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 Ok pessoal, então é assim, eu já tirei a maior parte das coisas, vou-vos agora mostrar aqui, é assim que está com um bocado o cabardor partido, mas não sei porque o cabardor já assim estava, por isso não podem dizer que eu sou uma pessoa que andei aqui às marteladas a isto, porque não andei, então é assim pessoal. Esta parte aqui é onde tem as lamelas, as lamelas estão aqui dentro, e agora vou retirar esta parte que está aí então, aqui assim, vou retirá-la e vou tentar mudar então as coisas. Então é assim pessoal, isto são as lamelas, são as lamelas que eu acabei agora, mesmo agora a tirar do motor, e o que é que me disseram? Se vocês repararem, a parte de baixo, vou fazer assim que vocês repararem melhor, a parte de baixo das lamelas está um bocado mais aberta que a parte de cima. O que eu vou fazer é, vou tentar dobrar um bocadinho as lamelas ao tão virá-las, ao contrário para elas ficarem fechadas, ou então apenas pô-las bem, não sei, ou então vou trocar umas que tem ali, ainda não sei. Vou fazer isso para ver se ficar melhor, se ficar melhor pessoal é assim, pronto, vai ficar melhor, não é? Se não, não sei o que é que vou fazer. Só das lamelas que eu tenho aqui pessoal, estas estão boas, e estas aqui, estas aqui é que não. Eu acho que estas aqui são de carbono, e estas aqui não, por isso não sei. Eu acho que estas aqui são os tais de carbono, estas aqui não sei, sei que são as originais, por isso não devem de ser carbono, estas aqui supostamente são. Eu vou montar então estas, porque estas estão em melhor estado, vou tentar montá-las então, depois já se vê o resultado. Tchau. 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 Eu, por montar já aqui o depósito, só bem que não encaixei, eu parti aqui este parafuso aqui, só falta agora, então, apartar aqui os plásticos, montar então os plásticos tudo. Ok pessoal, então é assim, já acabei então aqui as filmagens da mota, as montagens aqui da mota, para vocês verem mais ou menos assim como é que ela está. Pessoal, já chega por hoje, então hoje acho que decidi não fazer mais nada na mota, vou testá-la amanhã e também vou filmar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu sei que não tenho feito muitos vídeos, mas pronto, não é fácil, tudo isso, já tenho as mãos todas sujas. Antes de acabar o vídeo, vou-vos mostrar como é que eu faço a mistura e vou-vos mostrar também aqui uma coisa. Tenho aqui este cabardor que está aqui, não sei bem se este cabardor dá ali, se não. Vou tentar montá-lo lá uma vez ou assim, para ver se resulta, se não resulta, vou ver como é que vai ficar. É este óleo que eu uso para fazer a mistura da mota, eu acho que é bom, é sintétrico, por isso, não sei, até hoje sempre usei nas motos das outras tempos que tive, na CR e nas metrizadas também, e nesta também vou usar, por isso, não sei, é isto que vou fazer, se quiserem, já sabem. E pronto pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. e se gostarem, deixem o vosso like, comentem o que é que vocês acharam e o que é que eu irei fazer na mota e o que é que vocês estavam a ver na mota, também se me quiserem ajudar para ver como é que eu afino a mota, como é que eu afino a elétrica e como é que eu monto também as luzes, digam-me que eu também não sei bem ainda como é que isso se faz, vou tentar fazer aquilo que sei, não é? mas problema, por isso, até a próxima, só.